Oi! 2, 3, sit down! 1, 2, 3, sit down! 4, 6, 7, sit down! 8, 9, 10, sit down! 11, 12... Eu falei certo! Eu falei certo! Eu passei! Oi! Vamos ensinar inglês Pra as pepeca na favela Vai! Hoping! Tcheka! Vai! Hoping! Tcheka! Ali Hoping! Tcheka! Hoping! Tcheka! Ali Hoping! Ali Hoping! Tcheka! Hoping! Tcheka! Hoping! Tcheka! Vai! Vai! Hoping! Tcheka! Tcheka! Hoping! Tcheka! Tcheka! Rip! Tcheka! Rip! Que limbo! Big Bunda Big Bunda Big Bunda Big Bunda Vem, 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 vem Aê! Teteca! 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 Coisa linda, tá? Teteca! 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 Todo mundo comendo água Teteca! Teteca! A CIDADE NO BRASIL